Olá, é muito bom ter você aqui nesse curso O Que Jesus Ordenou, o Sermão do Monte, olhando especialmente para os ensinos finais deste sermão. Este curso focaliza nos capítulos 6 e 7 do Evangelho de Mateus, e o nosso objetivo é expor esse trecho da Palavra de Deus, mostrando de que modo Jesus nos apresenta a devoção do Reino e os tratos derradeiros do Reino de Deus. No capítulo 6, ele vai nos convocar a uma devoção completa ao Senhor, uma devoção com algumas peculiaridades, que contrasta um pouquinho, é totalmente oposta, na verdade, a essa ideia da ostentação. A gente pode prosseguir assumindo uma hipocrisia religiosa, em que a gente aparenta uma coisa, a gente ostenta, trabalha uma imagem, edita a nossa imagem, vamos dizer assim, para que a gente fique bem, vamos dizer assim, na tela ou nas telas, mas ainda com um coração que não é agradável ao Senhor. Ou nós podemos caminhar com Deus com inteireza de coração, e o nosso Pai que vê em secreto vai contemplar a nossa verdadeira devoção. Então, você quer aprender acerca dessa verdadeira devoção, que consta em Mateus 6, participe desse curso, os ensinos finais do Sermão do Monte. Em seguida, olharemos para o capítulo 7, a conclusão do Sermão. Que ensinos preciosos nós temos ali? Ensinos que nos convocam a caminhar atentamente neste mundo, a tratar adequadamente determinadas situações, a distinguir, ou melhor dizendo, a exercer o discernimento para a gente identificar os falsos profetas, os falsos líderes, e a assumir um empenho total, completo, ao nosso Deus. O Sermão do Monte termina de uma forma muito bela, em que é confirmada a autoridade suprema de Jesus, esse supremo legislador, esse redentor, Senhor das nossas vidas. Que bênção será você estudar o capítulo 7 do Evangelho de Mateus? Então, devoção do reino, início do capítulo 6, um coração centrado no céu, como diz ali no final do capítulo 6, onde o reino de Deus é o centro da nossa vida, da nossa caminhada. Em seguida, a gente caminhando nesse mundo, alerta àqueles avisos do Senhor Jesus Cristo, aquelas orientações preciosíssimas, para que caminhemos com singeleza de coração, mas também com discernimento, com prudência. E assim, ofereçamos a Deus um coração sincero, caminhemos com Deus na dependência dele, que nós possamos produzir bons frutos para a glória desse Deus. É isso que você vai aprender nesse curso. Fica o meu convite. Inscreva-se, participe do curso O que Jesus ordenou, os ensinos finais do Sermão do Monte. Te vejo lá. Que Deus o abençoe.